E se perdeu em si mesmo, e toda busca angustiada da existência humana é busca de significado, de identidade, de pacificação, da individuação. Ô meu querido Ramon e Ryan o adoreiro, que alegria, coisa boa, você e seu filhinho aí, muito obrigado por ter mandado esse vídeo gostoso, a sua intimidade, assistindo o papo de graça, esse é o número do nosso WhatsApp, para o qual todos podem mandar o que quer que desejem, uma saudação, uma palavra, uma pergunta, um testemunho, o que você desejar, tá bom? Faça isso, o WhatsApp é esse e eu estou esperando por vocês.